Meu Deus do céu. Deixa atravessar, hein, Renatinho. Tá tão cheirosa, B. É, passei pra você o perfuminho, gostou? Meu Brasil. Tô amando. Tá sentindo aí a pressão? Nossa, fome, hein? A gente até fica calada aqui pra não gritar demais. É, o bichão aqui é malvado. Loucura também. Ai, nossa, que isso. Meu Brasil. Oi, você calma aí. Estou meio ouvindo, meu doido. Ai, caralho, eu viro bicho, doido. O bagulho desse na vida real eu viro bicho, doido. Tu é doido, velho. Eita. Eu vejo até passar. Esperamos quando ela fizer esse negócio e não passar ninguém da azulzinha aqui, mano. O quê?